O que eu vou contar para vocês, nós estamos aqui na rua Augusto Piacentino, no Jardim Independência, perto do número 548-555, vamos aqui para uma volta descompromissada pelo passeio público. Quando você chega aqui, passeio público obstruído por vários galhos, vários restos de árvore. Porque provavelmente alguém cometeu um crime ambiental, não tinha onde colocar tudo e colocou no passeio público, aqui no Jardim Independência. Vamos dar uma olhadinha, descompromissadamente, você continuou o seu passeio aqui no Jardim Independência. Olha, quando viramos à esquerda aí, o que a gente acha aqui, se depara com outra obstrução no passeio público, agora com um bagulhão. Aqui tem de tudo, tem sofá, olha aqui, tem tênis, tem madeira, tem chapéu, chapéu de couro, não. Tem vários vidros, potinho de alguma coisa, galho, mais crime ambiental. Alguém cortou aqui uma ameixeira, é, galhos de ameixa, soltados por aqui. Você vê aqui, armário de cozinha, também. Olha como é que fica. Local do crime ideal. Do lado de cá, um paredão. Do lado de cá, outro paredão. Inclusive, a fiação está batendo aqui no chão, olha. Olha. Tem fiação aqui batendo no chão, na altura da mão. Vamos dar uma olhadinha qual é o nome desta belezura. Rua Manuel de Vasconcelos, aqui no Jardim Independência. Tem de tudo. É um shopping a céu aberto, do bagulho e do lixo. A menos de dois quilômetros da subprefeitura de Vila Prudente de Sapopemba. Aqui, cidade limpa? Não. Aqui é sampa. É lixeira sem tampa. Está dada a bronca.